Transcrição e Legendas Pedro Negri Ela disse que a voz, na realidade, não queria ela. Ela queria a mim. A cidadela caiu. A fumaça preta bloqueia o sol. Porque, como alguns de vocês já devem saber, temos uma aluna nova na classe, como observadora. Então, vamos descer para a boca do inferno hoje? Há mais possessões relatadas hoje do que em qualquer outro momento da história. Então, você deve lutar por cada alma. Defendem-nos no combate contra os espíritos malignos. Deixe a letra! Eu acredito que o demônio que atormenta a Natalie e o demônio que possuiu a minha mãe é o mesmo. Eu gostaria de ensiná-la apenas o suficiente para se proteger e proteger os outros. Essa relação que ela tem... É pessoal. Estávamos esperando por você. Sua mãe tem uma voz bonita. Toma! Cuidado, pois assim que você conhece o diabo, o diabo conhece você. A Luz do Demônio Exclusivo nos cinemas E assim que fala que está mais prestada. Kita está falando de uma voz bonita. Vamos lá. Eu acho bom.